da ordem e de um outro elemento. Uma equipa de investigadores do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto fez uma descoberta que pode ser crucial para o tratamento das doenças cardiovasculares. Os cientistas portugueses, em colaboração com outras equipas internacionais, identificaram o mecanismo usado pelos mosquitos da malária para evitar a coagulação do sangue das suas vítimas. Este processo depende de uma molécula que é tão simples e tão pequena que poderá ser sintetizada num medicamento anticoagulante para humanos. É um contributo importante de investigadores portugueses para a ciência. Vamos analisar a sua importância para a nossa saúde. A partir dos estúdios do Porto da TVI está o investigador principal do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, Pedro Pereira. Muito boa tarde. Há muitos anos que se investiga, que se estuda o complexo sistema de coagulação humana, como é sabido, uma das causas de grande morbilidade e mortalidade é o tromboembolismo de origem cardíaca, como os AVCs, acidentes vasculares cerebrais. As estatísticas continuam a revelar que se morre mais por AVCs do que por câncer. Agora, pessoas, esta vossa descoberta, como é que o mosquito da malária, o anofélos, pode ajudar a melhorar a vida das pessoas com problemas cardiovasculares? Bem, boa noite. Na verdade, o mosquito não vai diretamente ajudar a beneficiar a vida dos pacientes que têm doenças cardiovasculares. O que nós desvendamos, o que descobrimos neste nosso trabalho, foi a forma como uma das moléculas presentes na saliva do mosquito consegue inibir, portanto, contornar o sistema coagulatório do hospedeiro, consegue controlar o processo de coagulação. E o que esperamos é que, mais cedo ou mais tarde, este contributo possa vir a dar origem a uma molécula sintética que possa ter uma utilização clínica. Muito bem. Pelo que percebi, o principal passo desta vossa investigação tem a ver com a forma como funciona a molécula, por isso em dizer. Exatamente. Esta molécula é surpreendente porque tem um mecanismo de reconhecimento e de inibição da última enzima da cascata de coagulação, que se chama trombina, que é totalmente diferente de qualquer outro descrito até o momento, em moléculas naturais ou sintéticas. Que reações têm tido no mundo científico? De momento ainda poucas. Demora algum tempo até que haja reações. O trabalho acaba de ser publicado. Foi publicado no dia 26 de dezembro. A molécula extraída nesta vossa investigação, a analfélio, foi o que eu tive aqui a estudar, os aposentamentos das informações que me foram chegando, resulta do nome analfélio, de um mosquito da malária. Por que aposta no mosquito da malária e não noutros hematófobos? Hematófobos, eu traduzo este palavrão, animais que se alimentam de sangue de outros animais. Na verdade, nós trabalhamos com vários hematófobos. Portanto, temos várias moléculas de vários hematófobos que nos interessam neste momento. Portanto, vários animais que se alimentam de sangue, que são carraças, moscas, mosquitos, sanguessugas até. O anófilos tornou-se importante e interessante para nós porque é completamente diferente, em termos de sequência aminoacídica, esta molécula. Portanto, é uma molécula que não se parece a nenhuma das outras conhecidas e que nós suponhamos teria um mecanismo diferente de ação. E isso veio-se a provar. Portanto, o nosso trabalho veio revelar que, de facto, o mecanismo de ação desta molécula é completamente diferente e, como tal, foi uma aposta ganha nesse sentido. Não quer dizer que não tenhamos outras moléculas em carteira com as quais trabalhamos neste momento, que não venham a ser tão interessantes quanto esta. Mas este, para já, é um efeito. Dr. Pepe, não posso ainda deixar de fazer uma última pergunta. No atual quadro financeiro e económico do país, continua a haver dinheiro para investigações ou o trabalho dos cientistas portugueses está ameaçado? Há dinheiro para investigação. No último concurso de atribuição de financiamentos para o FCT, o Instituto ao qual pertenço, o Instituto de Biologia Molecular e Solar, foi muito bem sucedido. Portanto, tivemos uma quantidade significativa de dinheiro atribuído. resta saber quando é que esse dinheiro chega, de facto, e continuar a tê-lo no futuro. Isso seria essencial. A aposta na investigação será essencial. Dr. Pedro Pereira, agradeço as suas explicações sobre esta descoberta de cientistas portugueses. O mosquito da malária pode ajudar, então, a tratar doenças carregadas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.